Andarilho do Amor Com a minha roupa rasgada Com o cumprido a minha sina E a minha barba comprida É o desgosto que eu tenho Andando pelo mundo afora Não sou dono de ninguém Oh, andarilho Andarilho é o sonho Vivo pelo mundo Sem nenhum valor Ela foi embora E a que me deixou Oh, isso é meu nome Andarilho do Amor Depois que ela foi embora Eu virei um andarilho Com a minha roupa rasgada Vou cumprindo a minha sina E a minha barba comprida É o desgosto que eu tenho Vou andando pelo mundo afora Mas não sou dono de ninguém Eu já fui um nem feliz E hoje eu não sou mais nada Vou sofrendo pela vida Levando esta cruz pesada Já tive esposa e filhos Depois ela me abandonou Por isso pra todo meu nome É o andarilho É o andarilho do amor Oh, andarilho Oh, andarilho Andarilho é o sonho Vivo pelo mundo Sem nenhum valor Ela foi embora E a que me deixou Oh, isso é meu nome É andarilho do Amor É andarilho do Amor Andarilho do Amor